E aí Eles perdem ali E aí 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 Vamos lá. Será que eu vou plantar? Agora os caras aprenderam a fazer péssimo de Puc Lio para esse boneco, velho. Um aliado foi eliminado. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. Eu ergo meu banho. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. Eu ergo meu banho de ferro para subjugar os vivos. E aí Mano, o cara saiu andando ali, tá ligado? Cara, saiu vivo ainda, oh my god. Como é que pode? Cara, eu não entendo essa explosão que a Zeri faz, velho. Como é que é? Cara, eu não entendo essa explosão. Eu jogado. Muito bem jogado. Eu vou para a paredezinha para eu pegar. Eu vou para a paredezinha. Oh my god Por que que tá lá todo mundo menos os meus? Cara, vagabundo, flash flash Não, ele não flashou, o Ivernask não flashou O capita, o bicho sai ao vivo sem flash É Como é que eu não mato esse cara dentro da minha ult, velho? O cara deu dois shield, velho E aí 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 A gente leva isso aqui na mão, só agora Pau E aí 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 cara foguetando ali, eu acho que ele nem sabia, velho. A Lanx achou ruim porque eu tirei o cara dela, velho, da ult dela. Nem vi que ela ia ultar, tá ligado? Aí já era a minha animação e isso mudava a animação dela. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Não tô bom. Eu quero o arrombado do Thresh que tava sem vida alguma. Esse Gravesão aí. Versa a S por minuto. Bau, bau. Build ofensiva. Por algum motivo, que esse cara sabe, ninguém mais sabe. Ele tá indo pra Gumi, nesse segundo item. Ai, que desgraça. Tem que dar recalto. Não tem que fazer nada aqui. Não tem que fazer nada aqui. Tá ligado. Tá ligado. O que é isso? O que é isso? Cara, eu tô fazendo uma build que eu vou macetar esses caras Squishy, velho. É só o que eu quero. É só isso que eu quero. Macetar esses Squishy, velho. Queria estar debaixo de Magic Pen aqui, mas felizmente essa daí não bolou. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. O cara é muito doido, filho. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. O cara é muito doido, filho. O cara é muito doido. 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 deixei ele faz o de cima eu faço o aronguinho então tudo bem velho e aí 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 Ah, ele conseguia sair vivo, velho. Ele tem mais move speed que essa jeans, pô. 406 só. E agora, e agora? Eu vou disso aqui, hein? E aí? O que é isso? 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 O que é isso?